Give me love, give me love, give me love Give me love, give me love, give me love A lua quando te viu se escondeu Atrás de uma nuvem lá no céu Tanta beleza assim é covardia Os peixes que nadavam pelo mar vieram para... Já, 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 já Com vocês a banda Coxinha Coxinha tá nessa barriga aí nesse pansepto Salamito O cabelo dela, o cabelo dela, é pra uma rua Seu lindo sorriso, levou meu juízo Não quero lembrar É o grande final É o grande final É o grande final Quando viu você chegar A flor amarela A flor amarela O cabelo dela, é pra uma rua Seu lindo sorriso, levou meu juízo Nem quero lembrar Nem quero lembrar Eu nem quero lembrar Eu quero lembrar Eu quero lembrar Eu quero lembrar Eu quero lembrar Seu lindo sorriso, levou meu juízo Nem quero lembrar Nem quero lembrar Eu nem quero lembrar Eu nem quero lembrar A flor amarela O cabelo dela, é pra uma rua Seu lindo sorriso, levou meu juízo Eu não quero lembrar, eu nem quero lembrar a flor amarela, o cabelo dela. Juntos, foi qualquer coisa, eu amo vocês, foi muito legal estar aqui com todo mundo. Agora não é hora de chorar, então vamos tocar com vocês. E aí Ah Deixa o amor entrar no ar Se o seu amor Ah Se for seu Abre o coração Quem irá voltar Abre o coração 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 Ah Ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh